Já são 10 meses de liderança no mercado e a Estelante só tem motivo para comemorar com todas as suas marcas crescendo. A Estelante chega ao final de outubro como líder de mercado no Brasil, Argentina e no total de vendas na América do Sul. A empresa lidera tanto no mês de outubro quanto no acumulado do ano. Foram 62 mil veículos vendidos pela empresa no mês na América do Sul, de um total de 686 mil unidades comercializadas pelo Grupo de Janeiro a outubro deste ano, com uma participação de mercado de 23,5%. No Brasil foram 47 mil 557 veículos emplacados no mês e 533 mil desde janeiro, o equivalente a 32,8% de participação de mercado. Na Argentina foram 8,9 mil veículos vendidos em outubro e 91 mil 453 desde janeiro, 29,2% do mercado. No mercado brasileiro, a Estelantes posiciona seis modelos entre os sete mais vendidos no ano. Os Fiat Strada e Argos são o líder e o vice-líder de mercado com 91,5 mil e 73,8 mil unidades vendidas respectivamente. Entre a quarta e a sétima posição, entre os mais vendidos estão o Jeep Renegade e os Fiat Mobi e Toro e o Jeep Compass. Com três modelos entre os dez mais vendidos do Brasil, Argo, Nova Estrada e Nova Toro, nesta ordem, a Fiat terminou outubro na liderança do mercado nacional de automóveis e comércias leves com 19,5% de participação e 29.395 emplacamentos. É o décimo mês consecutivo da marca à frente do ranking brasileiro. O destaque ficou com o Reti Argo, que teve 8.381 unidades emplacadas, o equivalente a 5,6% de market share. Esse desempenho comercial mantém a marca na liderança do mercado brasileiro, atingindo uma participação de 22,4% e 365 mil unidades vendidas. A nova estrada continua como o veículo mais emplacado do Brasil em 2021, com 91.515 mil unidades e 5,6% de market share. Mais uma vez em outubro, a Jeep aumentou sua participação percentual do mercado total, chegando a 8,8% das vendas da indústria pela primeira vez. A Peugeot registrou crescimento de 147% nas vendas acumuladas de janeiro até outubro desse ano, na comparação com o igual período de 2020. Com 23 mil unidades comercializadas, a montadora emplacou 75,8% mais carros do que todo ano passado. No mês de outubro de 2021, a Citroën registrou um crescimento de vendas de 78% em comparação com outubro de 2020. Nas vendas acumuladas até o mês de outubro, a marca registra 17.510 veículos, o que representa um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas da marca RAM com os modelos 1.500 e 2.500 cresceram 169% no acumulado de janeiro a outubro em relação ao mesmo período de 2020.